Um motociclista por pouco não perde a vida em um acidente. A moto bateu na traseira de um carro de passeio. Com o impacto, o piloto é arremessado e quase cai embaixo de um caminhão que vinha no sentido contrário. Depois de cair, a vítima tenta se levantar, mas não consegue se equilibrar. O homem teve escoriações no rosto e foi socorrido pelo corpo de bombeiros que o levou para o setor de urgência e emergência do Hospital César Leite em Manhuaçu.